Então beleza galera, vou lá, voltando aqui da onde paramos vou abrir aqui o nosso navegador e vamos acessar aqui o nosso Zabbix vamos pegar aqui essa informação, estamos aqui no nosso Zabbix configuração host, então aqui em host, o que a gente vai fazer? vamos criar o nosso host, criamos o host, nome, vamos colocar a url grupos, host, Azure, tipo de informação, agente, vamos deixar 127 mesmo o próprio agente do Zabbix server vai trabalhar para a gente e nesse caso aqui, vamos colocar uma descrição monitoramento do serviço do Azure, no caso aqui o status do status, do serviço, Azure, beleza, adicionamos aqui, vamos trabalhar com o proxy selecionar aqui o nosso host, só para ficar ele aqui visível para a gente como é de praxe aí, da forma que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com três abas então a primeira aba, eu gosto de trabalhar em dados recentes selecionando aqui o nosso host, está aqui o nosso host na segunda guia, eu gosto de ficar no host e a terceira no template então vamos criar aqui o nosso template configuração template, qual vai ser o nome do nosso template? vamos criar o nosso template, vai ser um template monitoramento status Azure, DevOps versão do nosso template 0.0.1 essa aqui vai ser o nosso template o grupo template, barra azul, descrição, esse template vai monitorar o serviço DevOps, DevOps, serviço do Azure, pronto Azure, Azure, DevOps, beleza, é isso aqui então vamos voltar lá no nosso host, tirar esse carinha aqui nosso host, template, associar o template associamos o template e na terceira guia, eu gosto de ficar no template, beleza galera? primeiro passo, criar o nosso item Ultramaster vamos criar aqui o nosso item no formato aqui, tipo do agente agente HTTP a chave descoberta global raw azule, beleza o que a gente vai precisar? da API, então vamos pegar aqui a URL da API vamos colocá-la aqui nome, botar descoberta global services Azure DevOps beleza então temos aqui tipo de requisição GET vamos trazer os dados brutos código requerido 200 redirecionamento deixar marcado por padrão converter para JSON o nosso dado já vem JSON então a gente não precisa converter o mesmo das outras informações a gente não vai mexer tipo de informação é texto e aqui os campos a gente não vai precisar mexer também só colocar na descrição esse item é o item master da coleta global sempre documentando galera sempre documentando etiquetas agora temos isso né descoberta e aqui eu vou botar global na versão 6.0 na versão 6.0 a gente não tem mais grupos de aplicações agora a gente trabalha com tags pré-processamento a gente não vai usar nada e vamos adicionar aqui beleza então já adicionamos o nosso template o nosso primeiro item vamos retornar aqui no nosso item e uma coisa importante também que você deve fazer toda vez que você for criar um item é fazer um teste você pode vir aqui no teste e dar o get fazendo um teste aqui para validar o que você fez se está corretamente aplicado beleza então já vimos aqui como testar beleza atualizamos então vamos aqui em dados recentes vamos aqui em dados recentes aqui a etiqueta descoberta no caso global beleza podemos até colocar mais informações mas aí fica muito a critério de cada desenvolvedor do template associado a forma requerida que é melhor para você manutenir nesse caso eu só coloquei descoberta global o que a gente pode fazer também a gente pode voltar aqui no nosso item selecionando aqui o nosso rush pegar aqui o nosso item e execute now execute now ele vai avançar no processo de fazer o get lá na página e trazer os dados para a gente manutenir vamos fazer de novo só para garantir e vamos aqui em dados recentes e podemos ver os dados histórico porque o tipo do item é texto e já temos aqui os nossos dados os dados do json então lembrando aí o que a gente vai precisar fazer é acessar os services pegando o id que no caso aqui vai ser um exemplo core service da parte geográfica trazendo os status aí propriamente dito das regiões que a gente vai pegar aqui core service e trazendo esses dados aqui e o status do mesmo então já criamos o nosso item master beleza galera o que a gente pode fazer agora vamos lá no template estamos aqui no template esse aqui é o nosso template temos duas formas de fazer o mesmo podemos vir aqui em regras de descoberta e criar manualmente aqui o que a gente precisa selecionando aqui o item independente selecionando o item independente colocando uma chave ou podemos usar o assistente e selecionar aqui criar um protótipo de discovery rolling aqui a gente segue a minha lógica descoberta global global o que? qual vai ser o nosso primeiro item da descoberta eu também gosto de numerar tá galera então global services o primeiro aqui que a gente conversou deixa eu pegar ele aqui vai ser o core services nosso primeiro dado aqui core services chave descoberta LLD core services esse é o nosso primeiro item nossa primeira chave aqui eu não vou armazenar por 30 dias e vamos aqui adicionar o nosso LLD continuando aqui no nosso template vamos lá no nosso template e precisamos aqui galera criar um pré-processamento no formato JSON PES por quê? porque aqui propriamente dito deixa eu pegar aqui que fica melhor para a gente entender no JSON a gente precisa passar por esse cara aqui que é o status global entrar em serviços e filtrar pelo ID temos vários IDs aqui galera ID board core services e afins então a gente precisa fazer isso aqui a gente precisa criar um filtro de aplicação para a gente poder entrar dentro da informação ali para a gente poder monitorar então com isso a gente consegue monitorar cada etapa aqui do ID do serviço então como a gente está falando de core service a gente vai usar o pré-processamento da seguinte forma vamos pegar aqui o nosso JSON vamos aqui em JSON JSON link que é o validador de JSON vamos jogar ele aqui dentro e vamos validar ele organizou aqui para a gente e agora a gente vai no JSON path JSON path JSON link são os dois que a gente vai usar então temos aqui o que a gente vai precisar fazer vamos entrar em services beleza serviços fazer um filtro como é que a gente vai fazer um filtro botar aqui derrogação abre e fecha aqui colocar um arroba a gente vai filtrar pelo que ID beleza viu que ele já abriu aqui para a gente ID já abriu aqui então no ID vai ser o que igual espaço a espaço dupla o que a gente vai filtrar cores services vamos pegar aqui o nosso cores services já está aqui qual é o próximo dado que a gente quer a gente quer a parte geográfica então vamos entrar aqui na parte geográfica e vamos trazer aqui está vendo que está mudando as informações geral ponto geográfico e aqui dentro a gente vai colocar uma passagem onde vai trazer só a parte geográfica desse item que a gente quer então a gente quer esse cara aqui copiamos ele JSONPath aqui no nosso LLD então agora a gente precisa criar macros para podermos passar essa informação para o nosso item de protótipo eu vou criar duas chaves aqui o que eu preciso vou precisar do service id e o service name por que porque aqui temos o id do serviço que é o s e temos o name então o name como é mais bonitinho assim entre aspas eu vou usá-lo para criar o nosso item beleza então temos aqui o id atualizou beleza aqui para a gente protótipo de item como é que é o protótipo de item nesse caso aqui criar o protótipo tipo do agente é o item independente dependendo do nosso item master beleza vou colocar aqui status qual vai ser o status deixa eu pegar aqui o id da nossa macro service name status service name item independente aqui vai ser o que core ponto service ponto macro qual vai ser a macro aqui service id o tipo da informação é texto beleza galera então está aqui a tipo da etiqueta vou colocar aqui core services aplicação serviços serviços pronto beleza então temos aqui o status do item item independente a chave aqui a chave não pode se repetir o item mestre o tipo do dado é texto e o tipo da informação do armazenamento eu vou colocar na venta a dia vou deixar padrão beleza temos aqui a etiqueta já criada e agora a gente precisa criar o pré-processamento como é que vai ser o pré-processamento a gente vai usar o próprio pré-processamento daqui para filtrar o nosso dado no json path e vou criar um json path para podermos pegar a id então ele vai trazer aqui vai filtrar por essa identificação service id e vou filtrar aqui o id para a gente poder trabalhar e trazer o status que eu quero então temos aqui o id qual vai ser o id aqui precisa ser em lld então aqui vai ser o services service id e qual a informação que eu quero aqui eu quero a última informação da onde eu quero a informação do status quero esse carinha aqui deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui preciso desse cara ponto first que é a última informação é isso que eu preciso galera então a princípio aqui é isso vamos dar um ok adicionar e vamos ver que merda vai dar agora então temos aqui dados recentes no nosso item que vamos aqui na descoberta ver se tem algum BO não tem erro nenhum na nossa descoberta e já criou aqui nove itens vamos lá dar uma olhada beleza viu aqui o nome mais amigável ao invés de usar o id eu prefiro dessa forma galera vamos aguardar ele coletar para ver se vai estar certinho a etiqueta core seps descoberta global vamos aguardar um minutinho atualizar aqui para ver ainda não trouxe dados o que a gente pode fazer também a gente pode vir aqui na segunda guia nos itens e validar se os itens estão normais o status dos itens os itens estão ok então os itens são dependentes desse item aqui então ele dá essa volta no item master vai lá na regra descoberta descobre os dados dependentes desse cara aqui para depois ele postar então com o único item coletado a gente consegue criar vários outros itens então vamos dar um executional nesse carinha aqui e novamente no item master só para ele popular as informações e adiantar para a gente aqui o expediente então ele já trouxe aqui para a gente os dados porém essa informação está vindo ao nível texto lembra aqui dos status aqui status degradado ok observação e indefinido então vamos voltar lá no nosso item vamos no pré-processamento novamente adicionar replies substituir substituir o que vamos pegar esse valor que é ok e vamos colocá-lo aqui e como vai ser o nosso primeiro valor eu vou nomeá-lo como 0 então o segundo valor vai ser 1 2 e 3 seguindo as informações que a gente tem 1 2 3 porque eu coloco 0 que na hora de eu criar a trigger eu coloco a trigger se for maior ou menor que 0 ele vai alarmar então vamos pegar esses dados aqui que a gente vai precisar degradado indisponível sempre com a letra minúscula lá na frente beleza então atualizamos vamos voltar lá no nosso item e vamos aguardar ele atualizar ele pré-processar essas informações para a gente então com isso o que ele vai fazer o que a gente fez aqui para vocês entenderem no pré-processamento a gente criou o replace substituir para ele pegar essa informação em texto lembrando que ele só modifica o resultado galera então isso tem que ficar bem claro para vocês ele só muda o resultado o valor o valor o valor coletado então a ideia é que ele converter para numeral ele vai converter isso para a gente para numeral vamos lá no nosso item master dar um executional nele aqui para a gente poder avançar executional executional para ele fazer a volta aqui o ciclo né da regra descoberta redescobrir os dados redescobrir o nosso replace para ele trazer aqui os dados convertidos então agora virou um numeral então o que a gente precisa fazer também aqui no nosso item vamos lá no nosso item e vamos tirá-lo de texto para numérico atualizando show de bola então agora ele vai o que ele vai apagar isso aqui e vai trazer para a gente num formato numérico vai sair de texto para numérico vamos adiantar novamente o item master executional item master executional então ele já mudou aqui para a gente você já mudou aqui já mudou para numeral agora a gente pode selecionar isso aqui agora só falta a coleta então vamos voltar lá no item master execute now execute opa execute now de novo aqui voltando lá aguardar ele trazer os dados vamos lá meu filho execute now execute now traz os dados traz os dados trouxe os dados beleza porém temos um outro BO aqui qual é o problema? o problema o que quer dizer o zero então galera o que a gente vai fazer aqui a gente vai criar um mapeamento de valor na versão 6.0 que a gente está trabalhando deixa eu tirar esse caminho aqui o mapeamento de valor é feito no template então temos aqui o mapeamento de valor vamos adicionar adicionar o que? o nome vai ser o nome deixa eu voltar lá deixa eu sair adicionar aqui o nome qual é o nome? esse carinha aqui lembrando que é minúsculo igual a zero mapear aqui esse dado adicionamos mesma coisa o segundo degradado lembrando que sempre é minúsculo degradado é um mapeando degradado degradado e assim sucessivamente a gente vai catando os dados e vai colocando igual a gente fez lá e o último aqui aqui é dois né confio dois não três isso aqui é o três vamos ver um, dois, três beleza atualizamos aqui vamos lá no nosso item o nosso template cadê o template azul azure nosso item protótipo e pegar aqui o mapeamento de valor então nesse caso aqui deixa eu voltar lá mapeamento de valor esse carinha aqui e aqui a gente vai adicionar todos eles aqui dentro galera é service status azure então aqui é zero um dois três esse carinha aqui é o terceiro né ou o segundo é o terceiro deixa eu voltar aqui galera vai ser esse valor aqui minúsculo pra ficar igual deixa eu pegar o outro aqui degradado e pegar o último aqui esse carinha aqui então com esse carinha aqui a gente já consegue trabalhar zero um, dois, três beleza os outros aqui eu vou removendo show de bola galera vamos lá na regra descoberta o nosso item seleciona aqui o mapeamento de valor atualizamos beleza não precisamos mais desse carinha então já estamos aqui vamos lá na nossa segunda guia no item master executional item master executional e item master executional só pra garantir então agora ele já criou aqui o nosso mapeamento de valor agora ficou mais amigável a gente trabalhar com essas informações então criei o primeiro item master criei a descoberta em LLD criamos o protótipo de item utilizamos aqui o json path pré-processamento pra pré-processar algumas informações pra converter de texto pra numeral fizemos o filtro aqui em cima com json path do que a gente queria filtrar e criamos aqui as etiquetas que é o antigo grupo de aplicações aonde saiu esse item aqui beleza galera então vamos seguindo aí pra uma próxima aula e aí